E aí meus amigos, e aí minhas queridas amigas beneficiários do Auxílio Brasil barra Bolsa Família. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Dr. Jefferson trazendo mais informações para todos vocês de uma maneira bem clara, bem segura e bem simples, onde todos vocês irão compreender. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, deu uma entrevista ao jornal O Globo onde deixou algumas pessoas meio que preocupadas, principalmente aquelas pessoas que moram sozinhas, as famosas famílias unipessoais. Será que alguns beneficiários, ou melhor dizendo, milhões de beneficiários do Auxílio Brasil irão ganhar um valor menor que R$ 600? Como assim, Jefferson? Vou explicar todos os detalhes neste vídeo. Eu só peço, assistam até o final. Se você ainda não faz parte da nossa família, já curte, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos. E também, meu amigo e minha amiga, compartilha com todo mundo essa informação, pois ela é de extrema importância. Entendido aí, meu amigo? Entendido aí, minha querida amiga? Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Milhões de beneficiários do Auxílio Brasil, futuros beneficiários do Bolsa Família, estão preocupados com a entrevista que o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ele deu ao jornal O Globo, dizendo que não concorda com algumas famílias ganhando... famílias com muitas pessoas ganhando R$ 600,00, e outras famílias que é apenas uma pessoa ganhando os mesmos R$ 600,00. E isso deixou o Pairano aí uma dúvida. Deixou milhões de beneficiários do Auxílio Brasil barra Bolsa Família com dúvidas se terão ali beneficiários que podem ganhar um valor menor que R$ 600,00. Eu sei que vocês devem estar já muito preocupados por conta também do empréstimo consignado, que fora divulgado ali aquela vergonha, vamos dizer assim, onde o empréstimo era de R$ 2.000 e pouco, R$ 1.500 e pouco, desceu para R$ 120,00, no máximo R$ 180,00. É, mas calma aí, pessoal, vamos lá. Nós temos que entender o que foi publicado na lei, o que a lei ela determina. Vocês lembram da PEC da transição? Pois bem, que foi aprovado aí bilhões de reais para custear, inclusive, o novo Bolsa Família? Então, fiquem tranquilos. Vamos verificar agora o pequeno trecho onde o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ele fala sobre essa questão de pessoas que ganham R$ 600,00 e outras pessoas que são um apenas em uma família, ganha também os mesmos R$ 600,00. E ele fala de uma busca ativa. Como assim essa busca ativa? Vejam agora o vídeo, bem detalhado no trecho onde ele fala isso. Vejam aí na tela. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, considera que o Cadastro Único foi desmantelado de forma proposital e que as regras do antigo Auxílio Brasil causaram distorções no valor recebido pelos beneficiários. Uma pessoa que recebia como unipessoal, família unipessoal, ela recebia R$ 600,00. Qual é a média? R$ 600,00 por pessoa. Aqui do outro lado, uma família de 10 pessoas, recebia também R$ 600,00. Qual é a média por pessoa? R$ 60,00. É isso que a gente precisa alterar. Fazer uma busca ativa, porque enquanto tem gente com renda alta recebendo, do outro lado tem pessoas aqui que estão passando fome e estão sem receber o Auxílio Brasil, o Bolsa Família agora. Então, todo o pedido do presidente Lula é para a gente fazer essa busca ativa para poder trazer essas pessoas para dentro do Cadastro Único e pagar o Bolsa Família. E junto com isso, desligar quem não tem o direito ou adequar a renda para essa união familiar. Pois bem, meus amigos, pois bem, minhas queridas amigas, como vocês acabaram de verificar. Ele dá ali um exemplo de uma família que é apenas uma pessoa e uma família com 10 pessoas. E ele diz que é injusto uma família com uma pessoa só ganhar R$ 600,00 e uma família com 10 pessoas também ganharam os mesmos R$ 600,00. Onde essa família com 10 pessoas teria uma renda per capita de R$ 60,00. E essa família que mora sozinha e ganha os mesmos R$ 600,00 teria uma renda per capita de quanto? R$ 600,00. E ele disse que isso é meio que desleal e que o governo vai fazer de tudo para normalizar isso. É onde você ficou com a dúvida, Jefferson, será que o Ministério do Desenvolvimento Social vai pagar um valor menor aos beneficiários do Auxílio Brasil dos futuros Bolsa Família? Será mesmo que nós que moramos sozinhos vamos receber um valor menor que R$ 600,00? Seria apenas os R$ 400,00? Meu amigo e minha amiga, entendam o seguinte. A lei que foi promulgada, a lei que foi discutida na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, ela diz que foi aprovada a PEC da Transição, onde iria custear o valor de R$ 600,00 de Auxílio Brasil barra Bolsa Família em 2023. Isso mesmo, então, segundo a lei, todos os beneficiários do Auxílio Brasil, futuros beneficiários de Bolsa Família, não ganhariam menos ou não vão ganhar menos que R$ 600,00. Jefferson, onde é que está isso? Nos explica. Preste atenção nessa matéria aí ao lado. Vejam só o que diz, diretamente da Câmara dos Deputados. PEC da Transição é promulgada pelo Congresso. Proposta permite ao novo governo aumentar em R$ 145 bilhões o teto de gastos para bancar despesas como Bolsa Família, o Auxílio Gás e a Farmácia Popular. Peguei aqui um trecho para vocês olharem. Vejam só o que diz aí. Com a promulgação da chamada PEC da Transição, o futuro governo, ou seja, o governo do presidente Lula, contará com um reforço de R$ 145 bilhões no Orçamento Geral da União, que é o de 2023. Metade do dinheiro será usado para o pagamento de R$ 600,00 do Auxílio Brasil e um adicional de R$ 150,00 por criança de até 6 anos. Ou seja, nessa parte aqui ela já fala. Mas nós tiramos também uma parte da lei. Olha aqui o que ela diz. A proposta estabelece que o novo governo terá R$ 145 bilhões para o teto, dos quais R$ 70 bilhões serão para custear o benefício social de R$ 600,00 com um adicional de R$ 150,00 por cada criança de até 6 anos. Então, meu amigo e minha amiga, vejam só. A PEC da Transição, ela já foi aprovada para vocês, beneficiários do Bolsa Família, do futuro Bolsa Família, receberem em 2023 no mínimo R$ 600,00 e ponto final. Ninguém, de acordo com a lei, vai receber um valor menor que R$ 600,00. Então, quando o governo, quando o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ele falou lá na sua entrevista que, ele disse que teria que adaptar esses valores e também disse que iria trazer novas famílias com a busca ativa, ele quis dizer o seguinte, que aquelas famílias que ganham R$ 600,00 continuarão ganhando R$ 600,00 e as famílias com 10 pessoas terão que receber um valor maior do que os R$ 600,00. Entenderam aí o que ele quis dizer? Um valor proporcional à quantidade de pessoas que fazem parte daquela família. Também nessa entrevista, ele falou que tem aproximadamente 2,5 milhões de pessoas recebendo indevidamente, que essas pessoas terão o seu benefício bloqueado. Entenderam aí o quão essa informação é importante? Vocês entenderam? Então, prestem atenção. Ninguém irá receber um valor abaixo de R$ 600,00 de acordo com a lei. A lei determina que todo mundo irá receber, em 2023, o valor de, no mínimo, R$ 600,00. Agora, aquelas famílias com a quantidade maior de pessoas devem receber, sim, um valor maior. Para vocês terem ideia, eu conheço famílias aqui que têm 7 pessoas. 7 pessoas na família e ela recebe apenas R$ 600,00. E eu conheço famílias que têm 5 pessoas que recebem mais do que R$ 600,00. Então, o que se passa nesse quesito? Falta de atualização no cadastro. Ponto final. Entenderam aí, meu amigo e minha amiga? Então, não se preocupem. Quem mora sozinho vai continuar recebendo os R$ 600,00. Quem tem mais pessoas no grupo familiar vai receber também, claro, um valor a mais do que os R$ 600,00. Isso foi o que o ministro quis dizer. Entendido? Gostaram do vídeo? Curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Valeu, falou e foi!